Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Zevi. Fala oi Zevi! Fala oi! Fala oi! Tá falando oi? Não tem! A gente tá falando oi pra ele mesmo, tá falando oi pra vocês mesmo. Ele ainda não sabe das coisas, né? Vem cá, olha aqui. Eu tô aqui ó, eu tô aqui. Oi! Ele tá grandinho um pouco, né? Mas foi embora. Então, né? Hoje a gente não sei o que a gente vai fazer hoje, mas já é tarde. Não falando tarde da noite e tal, né? Tô falando meio-dia e... 5h05, eu acho. Tchau! Brincadeira, não vou terminar agora não. Estou de volta. Ó, a gente tá vendo aqui... YouTube. Eu tô no YouTube, mas a gente tá vendo no YouTube e na TV, né? Muito, muito, muito feliz, eu precisava compartilhar isso com vocês. Oi. Lembra que ao mês da casa, que aos dois meses da casa, nós gravamos aqui, a Tia. Ele tá engraçado, mas tchau! E aí... Tchau! Obrigado.